O Brasil tem mais de 200 milhões de linhas de celular, a maioria pré-paga. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações. Usar o telefone celular, seja para fazer uma ligação ou navegar na internet, já faz parte da vida de muitos brasileiros. Hoje em dia, é difícil sair na rua e não ver alguém com um telefone na mão. Hoje, o número de linhas ativas na telefone móvel em todo o Brasil chega a quase 270 milhões. Isso segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel, a maioria é do tipo pré-pago, aquela que é preciso comprar crédito antes de usar. Até outubro de 2015, o número de contas pré-pagas chegou a 196 milhões. Já os celulares com conta do tipo pós-pago, chegou a quase 73 milhões.